Matemática objetiva. Vamos lá, galera! Nós temos as operações com expressões algébricas. Gente, na matemática, conteúdo programático pode aparecer de várias maneiras. Pode aparecer só polinômios, por exemplo. E logo depois a gente vai estender esse conceito para o conceito de equações. É muito importante a gente distinguir. Professor, qual é a diferença de expressão algébrica para equação? É muito sutil, mas tem uma diferença conceitual. E a gente precisa aprender a fazer as operações com as expressões algébricas. Vamos lá! Primeiro vamos falar dos monômios. O que é um monômio? É a parte que compõe as expressões algébricas e compõe as equações. Aqui um monômio do terceiro grau, por exemplo. Aqui depois eu botei um monômio do segundo grau. Eu peguei aqui três exemplos, mudando inclusive as variáveis. A gente não é obrigado a trabalhar o tempo todo com X. A gente pode trabalhar com qualquer letra. Geralmente a gente trabalha com X. O X é a variável mais usual na matemática. Vamos lá! O que caracteriza um monômio? O coeficiente que está atrelado a uma variável elevado a um determinado expoente. Então esse monômio aqui é do terceiro grau. Nós temos o coeficiente 2 atrelado a um X³. Esse aqui já tem o coeficiente 5. Mudei a variável para Y. Está elevado ao quadrado. Isso aqui é um monômio do segundo grau. E atenção, gente! Os coeficientes podem ser negativos. Aqui o coeficiente é menos 3 vezes Z, que é uma outra variável que a gente pode usar, elevado ao quadrado. Vamos fazer aqui uma operação, por exemplo, de soma de dois monômios. A primeira coisa que a gente tem que saber para começar a falar das operações. 2X² mais 3X². Gente, soma e subtração de monômios, basta você fazer a soma e subtração dos coeficientes. Mantém a variável com o seu expoente e faça só a operação com os coeficientes. Por que, professor? Bem, isso que eu acabei de falar dá como resultado o quê, gente? 5X². E por que acontece isso? Porque, basicamente, o que é o 2X²? É o X² mais X²? Sim ou não? E o que é o 3X²? É o X² mais X² mais X². Gente, se a gente quiser somar tudo isso, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. É claro que a gente não precisa dessa volta toda. Pode confiar. Soma só os coeficientes. Então, no caso de soma e no caso de subtração, mantenha a sua variável, o seu expoente, e faça somente as operações com os coeficientes. Professor, mas se a gente tiver aqui, no caso, de coeficientes diferentes, aí não pode. Como assim? Se eu chegar para você e fizer assim, galera, 2X² mais 3X. Muita gente tem dúvida nisso. O que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente vai simplesmente deixar e não vai fazer operação nenhuma. Porque se eu tenho um monômio com X², eu só posso relacionar de operação um outro monômio com X². Outro exemplo. Eu tenho aqui 5X⁷ menos X⁷. Opa, tranquilo. Por quê? Nós temos aqui o X⁷. Cuidado, hein? Professor, cadê o coeficiente desse segundo termo aqui? Se ele não está aparecendo é porque ele é 1. Ok? Elemento neutro da multiplicação. Você se dá ao luxo de não colocar esse número 1. Mas, se você botar 1 aqui, não muda nada. Ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, gente? Faz a operação somente com os coeficientes. Então, nesse caso, a gente tem 5 menos 1, 4. 4X⁷. Tranquilo? Vamos lá. Vamos pegar aqui um caso. Menos 13X⁵ mais 5X⁴. Não pode ser feita a operação. Por quê, galera? Nós temos aqui um do quinto grau e um do quarto grau. Ok? Então, soma e subtração, você somente pode fazer as operações com os monômios com respectivos expoentes iguais. Ok? Beleza. Multiplicação e divisão. Gente, lembrando que eu estou ensinando o monômio. Se a gente dominar as operações com os monômios, quando a gente passar para os polinômios, polinômios são vários monômios, ok? Vai ser tranquilo. Então, vamos lá. Multiplicação. Eu vou pegar aqui 2X² vezes 5X³. Easy, meu irmão. Não pode, né? Agora pode. A gente não pode efetuar a soma e a subtração de dois monômios com expoentes diferentes, ok? De graus diferentes. Agora, multiplicação e divisão não tem problema nenhum. Bem, galera, basicamente... E aí, diferente do que a gente veio fazendo aqui agora, a gente vai multiplicar tudo. Vai multiplicar o 2, vai multiplicar o X². Ou seja, a minha macete é o seguinte. Faz a multiplicação dos coeficientes, faz a multiplicação do X, das variáveis, e depois junta tudo em uma coisa só. Ou seja, por isso que eu falei, dá o quê? 10X elevado a... Ó, multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Ou seja, isso aqui dá um 10, né? Vezes X elevado a 5. A gente não precisa nem botar esse vezes, né? A gente coloca esse 10 bem coladinho aqui. Na matemática, a gente gosta de abreviar tudo, né? Então, de novo. Na subtração, se os graus forem diferentes, não pode. Na multiplicação e na divisão, vou mostrar daqui a pouco, você vai pegar tudo, hein? Multiplica logo os coeficientes, ok? E multiplica todos esses X que aparecem. E, meu irmão, por que acontece isso? Porque, na prática, tá? Cuidado aqui, hein? Esse X², aqui a gente tem o 2, vezes X, vezes X. E aqui? Tenho 5, vezes X, vezes X, vezes X, ok? Então, realmente dá 10 por esse produto dos números. E aqui, ó, multiplicação do X, 5, vezes X elevado a 5. Tudo bem? Fica atento lá no Matemática, na nossa plataforma do Matemática Objetiva, tem uma aula só sobre propriedades de potência. Eu demonstro as 10 propriedades que eu coloquei lá na nossa aula. Demonstro passo a passo e demonstro também, assim como eu fiz uma pequena demonstração da multiplicação de potência à mesma base, ok? Tá. E a divisão? Mesma coisa, hein? Na divisão, todo mundo vai entrar na história. Então, presta atenção. Vou pegar aqui um caso do 8, vezes... Vou botar aqui um 8X elevado a 5, dividido por 2 vezes X ao cubo. Tranquilo? Gente, a gente está com um monômio do quinto grau dividido por um monômio do terceiro grau. Isso vai dar um monômio do segundo grau. É só subtrair os expoentes. Eu peguei um monômio do décimo grau e estou dividindo por um monômio do sétimo grau, vai dar um monômio do terceiro grau. É só fazer a subtração dos expoentes, ok? Então, esse expoente menos esse dá outro segundo grau. E vocês vão verificar tranquilamente isso. Bem, vamos primeiro pelo caminho rápido. Divide os coeficientes. 2 dividido por 8 dá 4. E aqui, divisão de potência de mesma base. Mantém a base E, subtrai os expoentes. Acabou. Fizemos a divisão. Vamos justificar isso. Você vai fazer dessa maneira. Agora eu vou justificar porque dá certo. Gente, divisão nada mais é do que uma fração. O próprio símbolo da divisão mostra uma fração. Está vendo? Numerador e denominador. Ok? Então, vamos lá. Essa divisão a gente pode armar dessa maneira. 8. Vou desmembrar esse X elevado a 5. Vou fazer uma demonstração bem clara. Indiscutível. Embaixo, a gente vai botar o 2 e o X ao cubo. Ou seja, X as 3 vezes. E agora a gente vai fazer o quê? Simplificação. Aqui, no caso, a gente vai dividir esse 8 por 2. Vai dar 4. Aqui, a gente vai eliminar pelo menos 3 desses X. Elimino com esses aqui. Esse, esse, esse. Corto com esse, esse, esse. Galera, o que sobrou? Sobrou 4X ao quadrado. Embaixo, só ficou 1. Bateu? Bateu. Ok? Então, a gente pode fazer direto. Divide logo os coeficientes. Divide os termos que tem o X. Finaliza exatamente essa nossa divisão. Tudo bem? Beleza. Vamos fazer uma aplicabilidade agora em relação aos polinômios. A gente já tem convicção. A gente já sabe trabalhar aqui em relação aos monômios. Então, em relação aos polinômios, vai ser fácil. Vamos pegar aqui um caso. Sem ser muito extenso. Vou pegar aqui um polinômio. Vou botar dois binômios aqui. Vou botar um 2X menos 3 vezes X menos 5. Tá bom? Aqui, a gente vai fazer a famosa distributiva. Nós temos aqui um binômio. Por que binômio? Dois monômios. Ah, professor, e se aparecer um número aqui, se você pegar um monômio e botar, por exemplo, o expoente 0, todo o número elevado a 0 é igual a 1. Então, ele some. Então, um monômio pode ter só um número, sim. A gente chama, inclusive, de termo independente. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a distributiva. Primeiro vezes primeiro. Depois, primeiro vezes o segundo. Depois, segundo vezes o primeiro. E depois, segundo vezes o segundo. Isso vai gerar quatro termos, que depois, provavelmente, a gente vai dar uma compactada nisso. Ok? Então, vamos lá. 2X vezes X dá o quê, galera? 2X ao quadrado. Tudo bem? A gente já dominou essa parte de monômios. É da continuidade a isso. Beleza. E agora, 2X vezes menos 5 vai dar menos 10X. Tranquilo? Menos 3. Agora, segundo vezes o primeiro. Menos 3 vezes X dá menos 3X. Cuidado, hein? Menos vezes menos. Vai dar mais. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 5. Dá mais 15. Lembra que eu falei que, de repente, vai dar para dar uma compactada? Vai acontecer com aqueles dois termos do meio. Isso aqui, aqui mantém. Não tem com quem se relacionar. Esse termo que X ao quadrado só tem esse monômio, tá? Agora, esse monômio aqui, que a gente chama do primeiro grau, dá para compactar. Isso aqui vai ficar o menos 13X. E o termo independente, deixa quieto. Firmou. Ó, esse produto dá como expressão algébrica final esse trinômio. Por que trinômio, professor? Três monômios. Ok? Beleza? Tá. Agora, vamos falar uma coisa muito importante. Conceitual. Professor, qual é a diferença... Por exemplo, isso aqui que eu estou apagando é uma expressão algébrica, né? Onde que entra a equação na história, professor? Gente, a palavra equação, vindo da tradução original, tá? Significa igualdade. Ou seja, se eu chegar e colocar 2X mais 4, isso aqui é uma expressão algébrica, ok? No momento que eu coloco, por exemplo, igual... Opa! Vamos botar um 2 aqui. Tudo bem? Agora nós temos uma equação. Então, a equação necessita gerar uma igualdade, ok? Professor, o que é resolver uma equação? É descobrir o valor do X que torna essa igualdade verdadeira. Deu pra entender? Então, de novo. Expressão algébrica... Equação. Então, o que é resolver uma equação? É descobrir o valor do X que torna a igualdade verdadeira. Na prática, o que a gente faz? É tentar isolar o X. Não é assim que a gente faz? Qual o método que a gente faz pra resolver uma equação desse tipo aqui? A gente simplesmente, de cara, tenta se livrar desse 4, né? Ou seja, a gente vai ficar com 2X é igual a menos 4. Não é isso? A gente joga o 4 pra lá como menos. Esse negócio de jogar o número de um lado pro outro da equação não é a coisa mais correta na matemática, não. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, vamos lá. Esse 4 vem pra cá como menos. E aí, simplesmente, a gente vai pegar esse 2 e vai jogar dividindo. Vai ficar menos 4 sobre 2. Logo, X é igual a menos 2. Gente, a gente resolveu a nossa equação. É ou não é? A gente descobriu o valor do X que torna aquela igualdade verdadeira. Vamos tirar a prova real? Pega esse menos 2 e joga aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com mais 4, zero. Bateu. Isso é resolver a equação. Aí a matemática capricha, né? Aí ela bota, por exemplo, resolva uma equação do segundo grau. Ainda bem que a gente sabe que existe uma fórmula de Bhaskara. Inclusive, a matemática objetiva vai lá no nosso canal do YouTube, por exemplo. No matemática objetiva tem a demonstração do Teorema de Pitágoras. Ok? Uma fórmula bem importante pro desenvolvimento. Galera, ficou claro a diferença entre expressão algébrica e equação? Ficou claro como que a gente faz as operações? O resto é exercício. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui duas questõezinhas de concurso, tá? Curso superior, tecnólogo administrativo da Polícia Militar. Tá bom? E aí a gente vai fixar bem essa parte aí. Vamos nessa? Vamos lá, hein? Para a realização de uma perícia, uma região plana e retangular foi isolada. Primeira coisa que a gente vai fazer então logo, de cara, gente. Vamos pegar aqui e vamos desenhar, tá? Vamos fazer um esboço de um retângulo. Tranquilo? Aí ele diz... Sabendo-se que um dos lados dessa região isolada mede o dobro da medida do outro lado, a gente já começa a pensar em álgebra, né? Porque não adianta você ficar tentando chutar valores. Então, nesse caso, a álgebra é muito importante. Nesse primeiro momento, fica claro que esse lado aqui, que é o maior, vai ser o dobro. Só que a gente precisa ler primeiro toda a questão para substituir o valor certo. Não adianta ficar julgando logo. Eu estou pensando em jogar X e 2X. Mas vamos ler a questão primeiro para ver se vai realmente ser dessa maneira. Opa! Presta atenção. Um polinômio que pode ser utilizado para representar a área dessa região, tá? É o que ele está pedindo. Considerando-se que 2X à medida do seu menor lado. Opa! Eu estava querendo botar X aqui. Eu pensei em colocar X, já não posso. Eu tenho que colocar o quê, galera? X mais 2. Tudo bem? Então, antes eu tinha pensado em botar X e 2X. Já que aqui eu coloquei X mais 2, aqui eu vou ter que colocar o quê, gente? O dobro disso. E, professor, como é que faz isso? É multiplicação de polinômios. É você pegar essa expressão aqui e multiplicar por 2. Distributivo, ó. 2X mais 4, ou seja, aqui vai ter que entrar o 2X mais 4. Até aí, tudo bem? Gente, como é que é o colar do retângulo? Base vezes altura. Ou comprimento vezes largura. É isso que a gente vai fazer agora. Só que com as expressões algébricas que nós temos aqui. E a gente sabe fazer multiplicação, não sabe? Tranquilo. Então, vamos lá. Para finalizar a questão, ó. Ele quer exatamente isso. Vou ler de novo. Um polinômio que pode ser utilizado para representar a área dessa região, a gente vai descobrir agora. É só pegar esses dois binômios, multiplicar e a gente chega no gabarito da questão. Vamos lá. Então, eu vou botar aqui o 2X mais 4 dentro do parênteses. E depois eu vou botar dentro do parênteses também a nossa largura X mais 2. Galera, são quatro termos que vão aparecer na distributiva. Aqui no meio, a gente vai conseguir dar uma condensada e vai cair num trinômio, tá bom? Exatamente o que eu fiz agora há pouco. Então, vai ficar primeiro vezes o primeiro, 2X ao quadrado. Primeiro vezes o segundo, mais 4X. Segundo vezes o primeiro, mais 4X. E o segundo vezes o segundo dá mais 8. Esse termo não tem com quem adicionar. O 8 também não, mas aqui no meio sim. Então, vai ficar 2X ao quadrado, mais 8X, mais 8. Acabou. Olha lá para as respostas. Resposta certa, letra C de casa. Beleza? Vamos para a próxima questão. Um total X de documentos precisa ser arquivado. Ontem foi arquivado um quinto dos documentos desse total. Vamos continuar lendo não, calma. Vamos botar aqui então logo a referência, tá? Nós temos X, que é o total de documentos que tem que ser arquivados. E aí vamos colocar, vamos representar logo o monômio que eu acabei de ler aqui. Ele diz, ontem foi arquivado um quinto dos documentos desse total. Ou seja, um quinto de X. Um quinto de vezes, ok? Isso aqui, galera, representa o que rolou ontem. Então, já temos o primeiro monômio. Não sei o que o problema quer, para onde vai caminhar. Mas nós já temos o monômio representando o que foi lido. Vamos adiante. Amanhã serão arquivados sete dozeavos dos documentos que ainda não foram arquivados. Antes de falar dos sete dozeavos, vamos ver quanto não foi arquivado ainda. Ou seja, isso aqui é o que tinha que ser arquivado, ok? Nós já... Menos um quinto de X. Gente, se a gente tem... Tirou um quinto, falta ainda quatro quintos. Sim ou não? Então, quatro quintos de X é o restante. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Agora a gente pode usar sete dozeavos do restante. Ou seja, sete dozeavos de, que é vezes, quatro quintos de X. Isso é amanhã. Só que a gente vai dar uma simplificada, hein? Olha aqui, vou dividir por quatro. Vai dar um, vou dividir por quatro e dá três. Ou seja, galera, o monômio que representa o que foi arquivado amanhã, né? Que vai ser arquivado amanhã, vai ser o quê, galera? Vai ser o sete X sobre quinze. Beleza? Então, agora sim a gente pode dizer que isso aqui representa o que vai ser arquivado amanhã. Beleza? Vamos adiante. O restante, sessenta documentos. Opa, que beleza. Não entrou agora. O próximo monômio é só o termo independente, tá? Então, vou botar logo aqui sessenta. Vai ser arquivado, pelo menos a fala, na próxima quarta-feira. Então, vou botar aqui quarta. E isso aqui representa o monômio do que vai ser quarta-feira. Ou seja, galera, organizando aqui, esse monômio que foi arquivado ontem, esse monômio amanhã e esse, que é o termo independente, não deixa de ser o monômio, quarta-feira. Beleza? Vamos lá. Uma equação, se ele quer equação, tem que ter igualdade, tá? Uma equação que pode ser utilizada para determinar o número total de documentos a serem arquivados, lembra desse X aqui? Ele pode ser representado também como a soma desses três monômios, é ou não é? O que foi arquivado ontem, o que vai ser arquivado amanhã e o que falta, né? O que vai ser arquivado na quarta-feira, finaliza no X. Essa equação que a gente tem que montar, que é o que o problema aqui é como resposta. Então, vai ficar um quinto de X, e se você olhar nas opções de múltipla escolha, aparece ali, mais 7X sobre 15, 7X, que é a mesma coisa que 7 quinze avos de X, beleza? Mais 60 é igual a X, sim ou não? Só que para chegar na resposta, olha a letra A, galera. Ele simplesmente joga esse X para cá, fica negativo, e joga esse 60 para cá. Então, vê se não bate isso. 1 quinto de X mais 7 quinze avos de X menos X, ou seja, jogou todas as variáveis para a esquerda, jogou o termo independente para a direita, e a resposta certa é letra A, de amor. Valeu, galera!